Ok, já está. Pronto, eu faço a introdução. Eu sou o Eduardo, este é o Gonçalo, este é o Live Through Music, é o nosso podcast de música. Provavelmente não vão voltar a ouvir esta intro, isto é só porque é o primeiro episódio, para quem não nos conhece ficar a saber o nosso nome. E é isso, agora não sei o ponto de pegar nisto. Ok, vamos começar. Começamos pelo tema mais importante. Começa, claro. Então, temos Kendrick Lamar, que chega após 5 anos de muita espera. Traz um álbum bastante diferente. Chegá podemos começar pelas expectativas que nós tínhamos, porque era suposto que nós gravarmos, mas não aconteceu. Que expectativas é que tu tinhas antes de começar? Que é começar a ouvir? Sim, antes do álbum sair. 10 de 10. Epá, as expectativas são altas, mas não... Eu também, lá está, eram altas, mas eu não queria que fossem altas, com medo de lixar um bocadinho a experiência do álbum. Estás a ver? Mas depois tu ouves, eu até, tipo, começas a ouvir, até saiu a Dart, parte 5 primeiro, começas a ouvir e tu pensas, ok, não, é Kendrick. Tipo, as expectativas, tipo, tem de estar lá em cima, estás a ver? E eu ouvia Dart, parte 5, e fiquei bueto. Ok. Eu tinha as expectativas a descer um bocadinho, mas voltaram a subir imediatamente com isso, é só isso. Eu, basicamente, sem querer entrar muito no tema, eu achava muito que o álbum ia ser o que acabou por ser. Que era um Kendrick muito mais maturo e evoluído. Acho que era essa, basicamente, a rota que o Kendrick estava a seguir. Principalmente depois do Dem, estava à espera de, basicamente, um álbum como, exatamente como saiu. E a Dart, parte 5, foi um, acho que foi um enxerto, não é, do que o álbum viria a ser. E acho que foi a música perfeita para sair na altura que saiu e demonstrar o que é que o álbum podia ser. Eu acho que podia ter tentado no álbum. Honestamente, não acho que havia estresse nenhum em estar no álbum, uma música. Eu percebo que a da arte nunca está em álbuns. É só, tipo, solta. Está sempre, sai sempre antes de álbuns e é a sua cena. Mas a visão do Kendrick, em certos tópicos, mas acho que podia ter tentado no álbum. Primeiro, acho que tem qualidade para isso e enquadrava-se bem também no tópico principal do álbum dele próprio. Sim, sim. A cena que eu estava a dizer, até falei com alguns amigos, sobre, era a primeira música, em termos de conteúdo, acho que vai muito em contra o que a arte part 5, não em termos de sonoridade, mas em termos de conteúdo, vai muito em contra o que a arte part 5 apresentou. E para além disso, não sei se é coincidência ou não, mas não deve ser. Temos dois discos, obviamente. E em cada disco temos nove músicas. Portanto, não sei se era simplesmente... Se foi algo de propósito ou não. Mas como que não sei estar para as artes nunca... Nunca entra no álbum. Nunca entra nos álbuns. Bora começar por aí. Sim. Intro. Intro. Eu contei aqui algumas coisas. Nota-se... Eu até fui lá estar com alguns amigos. Infância de Kanye no beat. Eu ouvi algumas partes. Isso sabe, ué? Há bastante durante o álbum. Algumas partes. Assim, Kanye também está presente em tudo que é música atualmente. Portanto... Mas algo no beat... Eu lembro... Tenho esta vaga ideia no primeiro... Na primeira vez que ouvi. Algo no beat me distriou sobre o que é que a música foi. E só a partir da segunda ou terceira vez que ouvi o álbum. É que comecei a entender o que é que se estava a passar em termos de conteúdo. Não sei. Algo ali me distraiu. Eu curti todo. Sim, mas cada vez gosto mais da intro. Eu acho que é só tipo a cena de... Por exemplo, o instrumental é que está sempre a mudar. Ele tanto acelera como para logo. E vem o... I agree different. Que é tipo incrível. Tanto vem isso como depois volta a acelerar. E eu acho que é só... Lá está. Aquelas frases que até que a mulher dele diz no início de... Tipo, tell them. Tipo, a nós. É o psicólogo dele. Ele fala sobre isso. Sim. Sobre os problemas dele. E eu vi um comentário que é tipo... Isso pode ser um bocadinho... A cena... E esse instrumental pode ser tipo... Mostrar como ele próprio está todo perdido naquele momento. Ok. Sim, sim. Não sabe muito bem... Ainda tem os seus problemas e está tudo bué confuso na cabeça dele. Daí o instrumental também ser bué... Lá está. Está sempre a mudar. Está sempre a abrandar. Está sempre a acelerar. E depois tipo... Tu não percebes se é algo mais... Se vai ser algo mais tipo... Too pimp. Já. Porque tem bué... Uma parte que é de jazz e no background. Depois tem outra parte que acelera e parece uma cena mais tipo... Sei lá... Para dançar ou assim. Eu curti bué disso. Já. Mas... O que me parece é que durante o álbum todo... Conforme o álbum é percorrendo... Começa com esta parecida indecisão. E as músicas vão passando e ele vai relatando alguns problemas, não é? E depois parece que chega a última parte... A última música, a outro... E parece que ela aceita... A maneira como ela é e os problemas que tem. E consegue reconhecer isso. Isto é o que eu acho incrível de este tipo de álbuns. Que tem um conceito por trás. É a maneira como as músicas vão desenrolando. E cria-me depois... Digamos uma... Queres falar já da Outra ou não? Pois for. Não interessa muito. Eu achei que foi incrível. A Outra é muito boa. E eu não vou já entrar. Mas a Outra fecha mesmo... Direitinho... O álbum. E depois tipo... Eu anotei aqui... As últimas três linhas. Porque as últimas três linhas... Tipo descreve este álbum perfeito. Sorry I didn't save the world my friend. I was too busy building mine again. I choose me I'm sorry. Esquece. Eu quando estava a ouvir isto pensei tipo... Obrigado. Primeiro porque eu não... Teste outro álbum como o Tupimp. E como um good kid. O catálogo inteiro dele a falar dos problemas da sociedade que existem. Eu acho que ia ser já muito tipo... A mesma cena. Ia ser muito pesado. E ao menos isto é tipo o Kendrick já naquela de... Eu não vou salvar o mundo. Também não é essa tipo a minha responsabilidade. E eu nem estou num estado para o fazer. Porque eu tenho os meus problemas. E na realidade nunca os resolvi. E tenho tipo... Que me preocupar neste momento comigo. E lá está. Ele fala boé de espaço. Até naqueles textos que ele tinha do... Antes... Da P.G. Lang antes de sair. Sim. O boé antes. Ele a falar tipo de se isolar. E é um bocado disso. Aí ele só dizia tipo... Eu preciso de espaço. E o preciso é de tipo... Tratar de mim e dos meus problemas. Está a ver? E eu acho que isso também... Na Savior. Em que eu começo a música a dizer... A Kendrick pôs-vos a pensar. Ou algo do género. A Kendrick pôs-vos a pensar. He's not your savior. E volta a repetir isso para o... Eu também menciono o J.C. Cole, não é? Future. Que é o Ariante. O LeBron, claro. O LeBron. E depois também... Se não me engano acho que na mesma música... Falou sobre o Kyrie. E o tema das vacinas, não é? Não percebi muito essa line. Eu acho que é o próprio... Mas isso é outra cena. Porque a maneira como ele define isso... Não é a mesma que o Kyrie define. Mas pronto. O que eu percebi é que ele teve Covid... E estava vacinado. Mas ficou mal. E começou a questionar um bocadinho. Tipo, se acaba natural? Se a vacina realmente ajudou? Só que a cena do Kyrie não é essa. Mas eu também não vou entrar por aí. A cena do Kyrie é mais... Eu acho que o Kyrie não questiona se a vacina faz algo. O Kyrie questiona a maneira como as pessoas... Que não são vacinadas pelas razões que queiram ter. Tipo, não devem ser de certo modo... Jogadas? Yeah. Estás a ver? Não é exatamente a mesma ideia que o Kendrick e o Kyrie têm. Mas pronto. Eu não sei se tu viste. Mas o Kyrie acabou por reagir até numa live da Twitch. E foi bastante positivo sobre o tema. E acho que é assim que devia ser. Não devia dar conflito para... Para tanta cena. Assim, acho que esta música... A Savior, principalmente... Contámos a falar agora deste tópico do Kyrie, que não é o Salvador, etc. Acho que isto era basicamente uma cena... Até remetendo aqui um bocado para o J. Cole... Que o J. Cole... Eu não sei porque eu sinto que esta música era algo... Ou pelo menos aquelas linhas iniciais era algo que o J. Cole já devia ter feito. Porque muita gente tem esta expectativa sobre os artistas. De serem pessoas fora do normal. Que têm que falar sobre todos os temas. Mas têm que ter uma opinião sobre todos os temas. E não é verdade. Cada um tem o... E não tem a necessidade de falar sobre todos os temas. E ter uma opinião. Ou de ser tipo a cara daquilo. As pessoas acham... Os líderes daquilo. Por exemplo, obviamente se for uma pessoa negra... E que obviamente tiver problemas com o racismo... Nem todos os artistas negros ou... Que se sentem influenciados por isso. Porque acho que todas as pessoas a terceiro ponto... Já sentiram o racismo, não é? Todas as pessoas negras, obviamente. Nem todos precisam de falar sobre isso. Nem todos precisam de ser a cara desse movimento. Eu não sei. Eu sinto que muito o J. Cole foi muitas vezes... Cobrado por causa disso. Por causa também dos seus álbuns, etc. E gostei que o Kenner que veio dizer isso... Finalmente, um dos artistas grandes disse isso. Não sei se queres falar mais algo sobre isto. Pá, não. Desse não. O que era é falar de... Acho que podemos falar da segunda música. É 95. Porque é assim... A primeira vez que eu vi isto eu pensei... Isto é Baby Kim. Estás a ver? Pensei mesmo. Isto é Baby Kim. Não tem como... Não sei. E Baby Kim também produziu... Eu não tenho aqui... Espera aí, até tenho. Baby Kim produziu... A Die Hard. E 95... A Saviour Interlude. Logicamente, a Saviour. É assim... Isto é Baby Kim. Mas isto é Baby Kim em esteroides. Foi a conclusão que eu cheguei... Na segunda lista. Porque isto é tipo... O estilo do Baby Kim. Eu acho. Mas... Tipo, a próxima evolução daquilo. Estás a ver? Sim. E eu depois... Fui à net e tal. Vi a opinião das pessoas. A malta a dizer... Se calhar o Kendrick está a começar a ser influenciado pelo Baby Kim. Mas tipo... O Kendrick... Não está a ser influenciado pelo Baby Kim. Eu acho que é que o Kendrick envolveu-se tanto... Com o Baby Kim. E no criar o som do Baby Kim. Exatamente. Que... Esse próprio som que ele criou para o Baby Kim. Não vamos mentir. Tipo... O Baby Kim tem muita ajuda do Kendrick. Esse som que ele criou para o Baby Kim... É que passou um bocadinho para a música dele. Estás a ver? Sim. Porque... Até havia aquela foto... Deu-vos os dois no quarto. Supostamente a gravar o DEM juntos. E... Até acho que é algo surpreendente. Porque antes disso... Anos até deixavam a sair. Eu basicamente não tinha ouvido nada sobre o Baby Kim. Estava muito fora do radar para mim. Sinceramente. E é engraçado porque... Agora nos últimos meses... Temos visto a evolução do Baby Kim. E a história do Kendrick ao mesmo tempo com ele. Portanto... Eu acho que o Baby Kim... Assim que começou a aparecer cenas de ele com o Kendrick... Também começámos a ver a evolução de ele como artista. Não precisa estar necessariamente ligado. Mas obviamente sendo familiares... Está aí uma ligação muito óbvia. Mas... Mas sim... É óbvia a presença do Baby Kim. Ou vice-versa. Do Kendrick no Baby Kim. Mas eu adorei esta música. A primeira vez que ouvi... Já sabia que este seria uma das bangers. Até que acabou por ser a primeira música com um videoclip. No fim. E sim. Eu falo uma cena deste beat. Este beat faz-me lembrar... A primeira música do álbum do J.C.O. Nighty Five Soft. E se calhar vou pôr para... Podes pôr aí. Vou colocar. Eu falo... Eu curti o tóctil do Hulk. E tem energia. Tenho aqui as minhas notas também para não me esquecer. E tipo... Aqui ele deu-me também... Aqui ele tem um airway no fundo. Que é drill. Lembra-me um bocadinho uma cena de... Estás a ver? E eu curti o é disso. Mas a música só me bateu mesmo na segunda vez. Bem, nós não sabemos se vocês vão conseguir ouvir ou não as músicas que nós vamos pôr. Mas este é o primeiro episódio. Deem um desconto. Em princípio. Deveria dar. E vamos ver se isto não vai abaixo por causa das músicas. Eu acho que é quando o Victor ou o Parna vai ser relativamente parecido. Isto foi a primeira cena que me veio à cabeça quando eu ouvi a música. É aqui no drop. Esta é... Estou muito tipo... Esta música é tão boa. Esta música é tão boa. Estas estão sendo no fundo. A cena é que eu não me lembro da 95 South. Pois, eu também não me lembro. Eu sabia que isto... Olha, põe aí. Só para eu também ouvir. Eu acho que é só para aquela cena do fundo. Isto pode ser uma stretch. É um bocadinho. Mas estou a perceber o que queres dizer. É aquela tipo cena do fundo. Eu acho que é mais à frente. Nós não percebemos nada de música a um ponto de ser analistas nem mesmo estudantes de música, ok? Tenham atenção a isso. Nós fazemos... Foi treinamento faz de hip-hop há alguns anos e... E é isso. E basicamente é isso. E falámos disto quase todos os dias. E é isso que faz. Mas esta música não é 95 South. Por acaso não é mais essa música desse álbum do J. Cole. Mas é 95, já. Acho que é com mais plays até neste momento do álbum. Mas também já se está a ver. Porque lá está o estilo do Baby Kim tem sucesso. Parecendo que não. E o videoclipe, que ainda não empurra muito a música para ser o destaque do álbum. Não sei se vai sair mais algum videoclipe. Provavelmente. Provavelmente vai sair. Eu gostava que se isso das músicas do fim. Eu também. Há algumas músicas. Eu não queria estar a passar a frente. A cena é que tu metes videoclipes para músicas que vão ter mais sucesso. E já entramos depois aí. Mas tipo, as músicas do fim. Para mim são das melhores. Mas não sei se são as que eu vou ouvir mais. Estás a ver? Sim. Não necessariamente. E há aqui uma cena. Que é em 95. Tu vemos-te do Will Wayne com o Kendrick. A Mona Lisa. O que é? O terceiro verso. O Fodeo é muito parecido. Pá, assim não vou. Não vou descansar. Mas. Acredito que seja. Acho que não precisamos também estar a mostrar. Não vale a pena. Mas é. Quem quiser depois vá ouvir. E é 95. O terceiro verso. Essa música é incrível também. Por isso. Não perdem nada. O Fodeo. E também se não conheceram a Mona Lisa do Will Wayne com o Kendrick Lamar. É muito parecido o Fodeo. E é muito bom. Há muito tempo. Que música queres? Eu acho que podemos ir por... Queres ir por ordem embora? Eu tenho uma coisa a dizer sobre esta. A World of Stapers. É uma música que eu não consegui até agora encaixar. Não sei porque esta música não ficou comigo na primeira listen. Voltei a ouvir. Insisti. Ouvi a música no fundo do álbum. Ouvi ela separada do resto. E até agora. Não é uma música má, obviamente. Mas não é algo que eu vou voltar a ouvir. Eu também, por acaso, fiz as que eu mais, tipo... Este álbum tem, tipo, duas, se calhar três músicas que para mim ficaram... Sei lá. Eu acho que é o que tu disseste. Não são más. Mas não vou voltar a ouvir aquilo. Eu não sei o que é no instrumental. Mas eles têm uma parte... Sei lá. Eu acho que o instrumental, tipo... Primeiro está bué. Dá destaque só ao que ele está a dizer. Sim. E depois... Aquilo tem uma parte lá no meio em que a música para. E começa a entrar um novo beat. E parece uma cena, assim, do novo álbum do Puxa Ti. Uma cena que eu até pensei... Ok. Isto é necessário. Tipo, a música precisa aqui de mudar um bocadinho. Só que dá esse instrumental durante, tipo... 7, 8 segundos. E depois volta... Lá está. Ao beat que sempre teve ao longo da música. E eu fiquei... Mataram-me um bocadinho... Sei lá. Ok. A expectativa agora de mudar... Tipo, da música ir mudar um bocado. Mesmo, tipo, a cena que ele fala de cancel culture nesta música. É isso. Tipo, não sei. Não... Não foi uma música que ficou muito comigo. Sim. Até houve uma cena muito interessante. Que eu te mandei. Eu me lembro de um print da cena do Genius. Sim. Que era... É uma cena mesmo aleatória que... Ah, da Food Drive. Yeah. Não, mas isso acho que percebeste mal. Que aquilo não era, tipo... Eles não deram comida que mataram pessoas. Eles deram comida, tipo, que não era saudável. Era isso que ele queria dizer. Ah, ok. É que a maneira como é que ele usava as críticas... Ele deu a entender que envenenou pessoas, quase. É que eu estava mesmo muito mal. Eu fiquei, tipo, chocado de olhar para aquilo. Não. Aquilo é a cena dele dizer de... Tipo, sei lá. É os Estados Unidos. Ninguém sabe comer lá. Eles, tipo, fizeram um Food Drive. E deram comida horrível. Tipo, sei lá. Provavelmente devem ter dado fast food ou assim à malta. E ele depois, tipo, sentiu um bocado... Ok. Se calhar, tipo, pode dar à comunidade. Mas isto não é propriamente benéfico para eles. Tipo, isto nem é saudável para eles. Depois que quem quiser vá ao Genius da World of Stapers, vá no fim, quando tem a descrição da música, tem lá o que nós estamos a preferir. Esta também é uma música que, sinceramente, esqueceu para mim. Provavelmente não vou voltar a ouvir. Foi das que eu menos gostei de logo. Mas, mas, a próxima... A próxima das melhores... Eu curti Tótele. As próximas duas, mas já vamos à outra. Sim. A outra quer falar, quer falar do outro menino. Mas, a Dayard é tão boa. É muito boa. O look da música... Eu tenho aqui as fitas só para não me esquecer. Eu acho que é o post-chorus da Amanda. E o referão do Blast, esquece. Eu gosto muito daquele pós-referão. Acho que é assim o nome. E há. Da Amanda. É muito bom. É muito forte. Eu não o conhecia, mas temos que voltar a ver. Nem o Blast, vou ser honesto. E ela tem conhecido, porque eu já estive a ver algumas coisas. Mas, curti Tótele da música. Mesmo o Kendrick, tipo, está bem. E a cena do... O tema. Ter medo de abrir-se um bocadinho. Mesmo nas relações e isso. Sim. Como isso pode afetá-lo a ele e a pessoa na relação. Eu curti também. Sim. E a música lembra-me o The M. Eu acho. Sim. Lembra-me, por exemplo, a Love com a Ariana. Um bocadinho. Sim. A malta também estava boa a dizer isso. Eu senti. Eu ouvi esta música e pensei. Ah, isto é uma cena mais tipo The M. Mais fluida. Sei lá. Eu não sei se esta vai ser a próxima... Eu não sei se vai avançar mais algum videoclip. Mas, se houvesse mais algum videoclip, esta poderia ser facilmente uma das músicas. Porque eu te vejo também muitas semelhanças no... Eu até vejo outras. Acho que era na Love, não é? Do Kendrick. Portanto, não me surpreendi se esta fosse o próximo videoclip. Porque... Mas, isto é uma coisa que eu queria falar. Era as features. Não estava à espera de basicamente nenhuma destas features. Ok. Baby Kim. Baby Kim, sim. Mas, de resto... Temos Summer Walker, Ghostface Killer... Taylor, Sanfa... Ghostface não estava à espera também. O Sanfa... Eu fiquei contente. Quer já passar para a música do Sanfa? Sim. É rápido. Para mim, tipo... É a melhor música neste momento. Neste momento que eu estou a ouvir o álbum... Foi, tipo, a música que eu mais gostei. Sim. Eu gostei muito também da primeira frase. Que é que ela... A mulher do Kendrick vai dizer... Você precisa de terapia. Ok, sim. Não, não. Eu não preciso de terapia. Eu acho que isso é muito tipo o primeiro disco também. Sim. É ele só, tipo... Lá está. Ele até refere isso. Tipo, a sapatear à volta dos problemas dele. Sim. Estás a ver? Sim. E depois o segundo disco... Já vamos lá. É ele... A entrar um bocadinho... Desenhar nos problemas. E a falar... Já, falar com associações de psicólogo. Mas, já... Eu curti tanto desta música com o Sanfa. Primeiro... O hook do Sanfa. Comece por aí. Porque... Eu se tiver de escolher alguém para me fazer um hook... Eu vou ao Sanfa. É muito bom. Um dos melhores, sim. Esquece. Qual é? A Saint Pablo com o Kanye. Sim. No Life of Pablo. Também. Um dos melhores hooks que eu já ouvi na minha vida. E aconselho a malta a ir ver. Too Much com o Drake. Também é incrível. Ele tem um dos melhores tiny desks. Na minha opinião. Tem. E este hook é incrível. E depois... Depois é tipo... Não é só o hook. É... O instrumental... Para mim está a bueda bem. Com o início ele entra... Depois... Começa o beat. Mas... E entra os dramos só mais tarde. Sim. Tipo... Perfeito. Não sei. Eu curti todo o tipo de energia da música. E o tema é... E aí o tema. É muito bom. É isso que eu queria dizer. Tipo... Para além de ser... A nível de beat muito boa. E do hook. Tipo... Tem... Tem mesmo conteúdo. Sim. E há músicas que, claro, neste álbum têm muito mais... Conteúdo do que outras. Sim. Anti-diaries. A Mother I Sober. E esta. Esta sim. Por isso é que esta é tipo a minha favorita. Porque tenho esse conteúdo. Mas também tem a parte que eu gosto. Tipo... Da melodia. Estás a ver? Sim. Esta é muito completa. Não é a minha favorita. Mas... Provavelmente seria no top 3, 4. Já. Da seguida isto temos... Em ordem... Rich. É o intro do... Isto é o intro do Kodak, não é? Já. Eu acho que sim. Isto é uma cena... Eu não sei esta ligação entre o Kendrick e o Kodak. Não sei de onde isto veio. Eu até vi malto a criticar. E acho que... E eu percebo porquê. Tipo, o Kodak tem algumas acusações. Ok. Estás a ver? Sim. Que eu não sei se foram... Acho que acabou por não ser... Não consegui provar. Mas tem algumas acusações tipo de... De questões sexuais e cenas dessas cenas. E depois tu tens músicas como Mother Ice Over. Tipo, no álbum. Pois. É um conflito. É um bocadinho... Aqui um... Um meio termo que não faz muito sentido. E tens o Kodak no álbum e falas destes temas. Estás a ver? Sim. Eu vi algumas pessoas no Twitter a dizer que... Até eu tenho uma line que é... Look at me with Kendrick... Não. What you doing with Kendrick? A legend. Já. Que vai muito também a dizer... Porque até hoje é que ele recentemente mencionou numa música. Parece que eles estão atentados a alguma guidance. Mas não sei o porquê de ser especificamente ao Kodak Black. Eu acho que é falar tipo de... De artistas como o Kodak. Acho eu um bocadinho. Que ele fala muito também... Até na intro. Da maneira como eles lidam tipo os rappers com... Com a indústria e o cara. Sim, sim. O Kodak fala disso no intro. E eu acho que é só se calhar... Que o Kodak é um exemplo... Do que ele está a falar nesta primeira parte. Muito sobre os novos rappers. A maneira como eles lidam com boas problemas que têm. Sim. E há essa maneira de... Sei lá. Sim. Para drogas e joias e essas bocarias todas. Sim. Mas o que me surpreende é que... Ele não está mencionado em nenhuma das features. E está presente em que salva três músicas. Ou pelo menos... Assim... Não obviamente com um verso, etc. Mas... Eu acho que isso também ganhou grande a base. Quando... Ter assim... Ele tem dois narradores. É o Kodak e é... Eu não me estou a lembrar quem é a outra pessoa. Mas há outro narrador ainda no álbum. No mundo. Mas eu acho que isso começou também. Quem fez isso mesmo, mesmo bem. Foi o Tyler. No... No... Call Me If You Get Lost. Com o DJ Drama. Estás a ver? O DJ Drama era tipo o narrador... Era o hype man desse álbum. Sim, sim. Ele era quase uma feature de sempre. E aparecendo sempre em quase todas as músicas que eu ali... A dizer qualquer coisa. E eu acho que isso também colou um bocadinho. E... Sei lá. Mais malta agora anda a fazer um bocado a isso. Ter uma espécie de narrador no álbum. Sim. Mas eu sinceramente não fico... Até fiquei surpreendido. Pouco positiva. Os versos do Kodak. Assim... Há aqui uma música que nós vamos chegar. Que não ia-se não. Não foi ele que escreveu. Também. De certeza. Pois. Eu também estava na dúvida sobre isso. Mas eu gosto deste intervalo até. Aliás. Eu ia falar de uma coisa. Porque saiu... Isto. Eu já andei a procurar. Mas no Twitter saiu imensas... Reference tracks do Kendrick. Pobre Bikim. Sim. E saiu... Uma versão do verso do J-Rock na Money Trees. Do Kendrick. O que não me surpreende. Porque primeiro é uma música do Kendrick. Estás a ver? Sim. Mas isso só para dizer o que é. Se o próprio J-Rock não escreve o verso da Money Trees. Se tem de ser o Kendrick a escrever. Tenho quase... Tenho 100% a certeza que Kodak não escreveu o verso dele aqui. É sim. Este verso não parecia nada... Não é nada do outro mundo. Eu não achei. Sim. Mas... É que há alguma... Mas certamente teve a ajuda. Deve estar no estúdio. Um rapper como o Kendrick não deve... Mesmo o Baby Kim. Sim. Um interlouso dele mais no segundo disco. Sim. Mas certamente teve a ajuda. Mas... Por caso fiquei surpreendido. Não sei. Obviamente não é algo que eu vou voltar muitas vezes. Mas acho que no decorrer do álbum não encaixa muito mal. E deixo agora uma mensagem. Como estávamos a dizer. Que este tipo de rappers às vezes precisam de algum... Algum rapper mais conhecido. Como o Baby Kim por exemplo. O G de Bass. Até o J-Cole. Já. Obviamente Trey com... Isso é para falar no outro. É. Noutro episódio. É que temos faça boas variables. Já. Está uma messa. Está. Está um bocadinho. Hit Spirit. Epá. Não curti. Não curti muito. E já não és a primeira pessoa que me diz isso. Não... Foi... Lá está. Das duas, três músicas que não curti muito. Esta foi uma delas. Eu não sei até que ponto isto faz sentido no primeiro disco. Até que ponto a sonoridade também estava à perto deste primeiro disco. Mas como música assim só... Eu voltei algumas vezes para ouvir sinceramente. Não é nada de especial. Não é uma N95 em termos de... Eu acho que é só tipo o refrão que não... Não me colou. Não sei porquê. Sim. É que nem tenho bem uma explicação. Porque até há outra música neste álbum que é assim um bocadinho mais... Eu acho deste estilo. Que eu até gostei. E é um bocado estúpido. Mas... Não sei. Esta música não... Não me disse muito. Ok. Por acaso foi uma das que... Que vou logo à primeira. Porque é muito simples também. O refrão vai estar também. Não é o dos melhores. Mas... Acho que... O destaque vai para a próxima música. Um dos destaques deste álbum. Que... É muito bem executada esta música. Eu estava a ouvir o álbum e eu pensei tipo... Ok. Para. Porque... Isto não é um álbum... Sei lá. Isto não é um álbum qualquer. Isto não é tipo um álbum de música. E isto é outra coisa que eu quero dizer. Este álbum dava para uma peça de teatro do Caraças. Sim. E há boas gente a dizer. E isso eu concordo. E tens boas cenas. Tens a cena dos narradores. Tens até a cena do... Caste-se uma foto dos rapazes a sapatear. Sim. O Kendrick eu tenho que tirar uma foto com eles dois. Tens boas esse elemento. E este... A We Cry Together. Foi aí que eu percebi. Ok. Isto não é bem... Uma cena... Sei lá. Um álbum comum. Estás a ver? Está aqui mais alguma coisa. Isto... Ele se calhar aqui está a dar prioridade. Não sei. Tipo... Eu quando estava a ouvir. Só estava a pensar. Tipo... O que é que eu estou a ouvir? Tipo... Só estou aqui a ouvir uma relação tóxica. Tipo... Estou entre duas pessoas mesmo tóxicas só. Mas... Mas... Mas já. Esta música fez-me perceber. Tipo... Calma. Isto não é... Isto não é um álbum qualquer. Isto tem aqui mais... Mais substância. E também ficou um bocado... Ficou um bocado desespectante do que é que viria no segundo disco. Porque... O primeiro em termos de conteúdo em si não... Tem a Father's Time e tem a We Care Together. Mas... O primeiro é mais... Eu senti que é mais... É... It or Miss. Estás a ver? Sim. Ou a primeira ou a segunda vez que eu ouvi pensei... Ok. É mais 50-50. Tipo... Há umas cenas que eu gosto. Há umas cenas que eu não gosto. Mas não sinto... Sim. Falta aqui tipo algo. Estás a ver? Falta mensagem aqui um bocado. Que eu se calhar esperava lá estar do Kendrick. Sim, sim. Por isso é que eu... Mas isso também... Uma cena que eu fiquei sempre assim um bocado reticente foi... Embora esta primeira parte do álbum não tivesse... Eu estava à espera que... Ao vento numa das duas tivesse algo mais de conteúdo. Como é normal do Kendrick. E como é nesta primeira... Aqui a chegar ao fim não tinha... Eu estava à espera que na segunda... Até por... Um bocado por os... Por os nomes das músicas. Mother Ice Over. Mirror. Auntie Diaries. Dá para ver que vai ter alguma coisa... Extra. Alguma coisa sobre a vida do Kendrick. Sim. Mas sim. A Purple Heart sinceramente... É uma boa música. É uma música... Ok. Tipo... Não é má... Eu a primeira vez que eu ouvi e curti... As outras vezes fui ouvindo e fiquei... Hum... Não sei até que ponto... Isto... Eu vou continuar a ouvir isto por muito mais tempo. Estás a ver? Sim. Mas não é má a música. Não quer dizer que é má. Não. Acho que não. Eu gosto muito da parte da Summer Walker. Eu adoro a Summer Walker. Portanto... Está muito fixe. O que eu sei se aquilo é... Tem um verso também bastante bom. Só não sei até que ponto é que estes três juntos encaixam. Mas já... É também o que era a última música do primeiro disco. Portanto... Já. Para mim foi tipo... Esta... E lá está. A Rich Spirit e a Worldwide Stapers. Foram aquelas três que eu fiquei mais... Hum... Não colaram muito comigo. É só isso. Por acaso... Desde o primeiro disco não tem assim grandes skips. Tenho provavelmente a Worldwide Stapers. Mas no segundo eu tenho mais por acaso. Eu não. Eu no segundo tenho mais. Mas também eu não tenho os maiores destaques na minha opinião. Temos a Crown. Que é uma música que eu já nem lembro. Já. A Crown... É um bocadinho também... Eu não me lembro nada desta música sinceramente. Põe aí olha se quiser. Eu vou pôr para relembrar. Mas eu acho... Que este segundo disco é muito mais intenso do que o primeiro. E já vamos falar disso. Especialmente a partir da interlude do Baby Kim. Ok. Já me lembro. Passa para o meio se quiser. Assim também... Foi uma alta se relembrar. Tipo... É bem melancólico. Estás a ver? Já. Mas também vai ao tema do álbum. Sim. Mas eu acho que vão quase todas ao tema do álbum. Eu acho que neste segundo disco vão. No primeiro não necessariamente. Sim. No primeiro álbum acho que... Não necessariamente. Mas lá está. É só o piano. Estás a ver? Lá está mais uma cena. Tudo bem. O piano não é bem tipo uma cena de teatro. Mas remete um bocadinho para algo mais... Dramático. Já. De certa parte. Isto é bem mais triste. É um tom bem mais... Eu acho que isto é bom no sentido de dar set up às próximas músicas. Estás a ver? Sim. Porque tu tens muito... Eu quero chegar mesmo a Anti Diaries e a Mother Ice Over. Mas tens muito esta voz. Lá está dele. Boa baixinha. Boa melancólica. Estás a ver? Sim. Boa mais próximo. Sim, sim. Eu acho que nesse sentido está fecho. E a mensagem também. Embora o resto da música não me atraia muito. Mas a mensagem é algo que eu gostei. E vai estar. Nós temos que encarar também este álbum. Obviamente tem um conceito por trás. Não é? E temos que ouvir tudo de seguida. E ver o sentido que faz no álbum. Eu acho que isto é mais uma daquelas músicas. Deixa uma mensagem. Embora se calhar não é algo... Até pelas plays. Como estamos a ver. Tem nove milhões. O segundo disco é o que tem menos. Não é? Por causa da ordem. Mas... Mas sim. Esta é daquelas que não... Normalmente muita gente não vai voltar a ouvir. Mas eu gosto muito desta parte do fim. É bem calmo. Mas é muito fixe. Também o álbum se eu há menos uma semana. É normal que também uma pessoa não se vá lembrar. Ah sim. Nós estamos a gravar isto na quarta. E o álbum se eu sei está... E este é o tipo de álbum que demora. Muito. Demora semanas. Eu digo semanas. Eu ouvi duas... Não. Duas vezes com letra. Mesmo tipo início ao fim. Sim. Eu até te disse. Tipo. Estavas a dizer. Que ias a ouvir o segundo disco. Eu até te disse. Tipo. Tens de ouvir isso seguido. Não pares. E ouvi duas vezes com letra. Ouvi para aí quatro ou cinco vezes seguido. Mas mais... Lá está. Sem ter tipo de genius à frente. E mesmo assim sei que ainda há bué para desembrulhar. Estás a ver? Sim. Ainda há muita coisa. E precisamente esta última parte do álbum. Tem mesmo muito conteúdo. Sem querer entrar muito. Mas por exemplo. Uma coisa que eu gostei muito neste álbum. Foi ter. Grande parte das músicas têm três versos. Ou mais. Até. Isso é uma coisa que se tem perdido muito recentemente. Até recentemente estava a ouvir o álbum do IDK. Que podemos falar de cada um outro episódio. Que é um álbum que eu adoro. Mas. Grande parte das músicas têm um verso. Ou um verso. Ou um refrão. E é algo muito curto. Foi uma brincadeira de estúdio. Foi mais. Sim. Ele tem dois minutos. É uma cena. Sim. Mas. Eu gosto que este tipo de rappers. Principalmente neste álbum. Que têm conceito. Têm muita coisa a falar. Que utilizem mais do que dois versos. Que traz. Podem dizer tudo o que querem. E é muito mais contigo. Não sei se eu vou a ser greedy. Mas. Eu acho muito melhor. O Kendrick tem mais para dizer. Tem muito mais para dizer. É. E consegue dizer. De maneira que outros não. Quase nenhum consegue. E é isso. Isso é outra cena. Tipo. Há níveis. Já. E eu agora. Vou fazer aqui um. Fazer uma pausa. Já voltamos aqui. Mas. Eu apercebi-me disso. Quando a The Heart saiu. E eu abri o Twitter. E vi o Denzel Curry. Estás a ver. A dizer. Ok. Eu ouvi a música. E. Ele disse. I gotta step my game up. Ou seja. Eu tenho que melhorar. Tipo a minha música. Estás a ver. Como aquilo o próprio. Motivou. Para ele ser tipo melhor. E é o Denzel. Não é qualquer artista. Eu sou o fanboy. Denzel Curry. E a malta vai me ouvir. A falar muito sobre ele. E são opiniões. Extremamente biased. Mas. É o Denzel. Que para mim é tipo. Um dos artistas mais talentosos. Neste momento. E que pode ainda crescer. Muito mais. No futuro. A dizer isto. E eu pensei. Ok. Se o próprio Denzel. Que lança. Um taboo em 2018. Lança. Agora. Melt my eyes. Your future. Diz isto. Mas eu. Já as pessoas. Porque eu mantive. A barreira de 2018. 2017. O que é que tipos. Como. O Drake e o J. Cole. E eu digo estes dois nomes. Porque são os mais. Muito feio. De maneira geral. Mais aceitos. Que estão lá no topo. Poder ir logo. Juntamente com o Kendrick. O que é que eles pensam. Ao ouvir este álbum. Porque é assim. Sem ofensa. Mas tu comparando um KOD. E um The Off Season. E comparando. E o Drake nem vou entrar. Porque comparando um Zernafai de Loverboy. E um Dark Lane Demotapes. O que é que tu pensas. Quando ouves este álbum. E vês tipo. O que é que tu fizeste. Nestes últimos 5 anos. E continuas. Eles falam muito tarde no topo. E serem tipo. Dos melhores. Sim. O que é que tu pensas. Tipo. Quando ouves isto. E eu acho que até. Até deve criar uma sensação neles. De. Pá. Eu não sei se sou capaz de fazer o que ele faz. Tipo. O que o Kendrick faz. Estás a ver. Daí a cena de eu dizer. Tipo. Há níveis. E para mim. Tipo. Não está ninguém sequer perto. Mas nem sequer perto. Tipo. Dele. Eu acho que desde o Tupim. Ficou muito claro uma coisa. Que. Acho que ninguém consegue fazer um álbum. Deste género conceito. Como este Tupim. Digamos mais. Como o Kendrick. Desde então. Desde 2012. Ninguém conseguiu fazer uma cena deste género. É o único. É o Kendrick. Mas eu acho também. A cena do J.C. E do Drake. É muito diferente. Porque o Drake. Acho que é. Já quase para outro público. O Drake. É. O Drake já também. Quer dizer. Drake é quase para toda a gente. Mas. É. O objetivo dele certamente é o outro público. Que o Kendrick não queira neste álbum. Não é que não queira. Mas. Não é o alvo deste álbum. Isto não é um álbum. Tipo comercial. Não é um álbum para fazer números. Exatamente. E. É porque. Temos que ver as. First Week Sales. Ficou bastante interessado. Estava um projeto de 350 capas. Já. Mas também não há. Lá está. Não há nada físico. Havia alguns CDs. Não sei se acabou por sair. Mas havia. Eu que eu vi. Não tinha. Não havia. Nunca por sair. Físicas. Já. Mas estávamos. Próximamente. Até havia tipo. Algumas press tags. Não sei se era. Fake ou não. Mas. O que eu estava a dizer. Mas eu acho que o Drake. Obviamente. Se o seu rumo. Muito rumo no DJ Cole. Principalmente. Obviamente. O DJ Cole nunca teve um álbum. Tão bom como o To Pimp. Ou. Se cara. Com o mesmo conceito deste. Já o algo mais. Algo mais parecido. Foi o que eu dei. Mas não é bem executado. Tão. Tão bem executado como estes. O Fire Em A Zone é incrível. É o algo mais parecido. Que há este. A conceito. Já. Em termos de conceito. Mas. Storytelling e tudo. Sim. O storytelling no DJ Cole. É provavelmente. Dos melhores que há. E há. Isso sim. Mas. Mas sim. Acho que tem rumos diferentes. Mas eu acho que isto devia inspirar a outros artistas. E eu vi o Eminem a twittar uma cena. Que é. Este álbum no canto que é. É o surto. Eu vi também. É o Poder Doctor Joy. E é mesmo. É inacreditável. O que este gajo viu. E eu acho que é. Eu acho que é este segundo disco. Eu continuo a dizer tipo. Este segundo disco faz o álbum. Este segundo disco. Exato. E eu o primeiro. Eu ouvi o primeiro disco e pensei. Pá. Tá fixe. Tem aqui músicas porreiras. Tem aqui temas interessantes. Mas. Tipo. Dá mais. Sim. Dá mais algo. E o segundo disco é isso. Vamos continuar. Acho que é melhor. Sim. Silent Hill. Se calhar acho que é tipo. A última música. Que. Que. Separa um bocadinho. A parte intensa. De uma parte mais relaxada. E eu não gosto. Do facto. De gostar desta música. Pois. Eu também vi outras pessoas. Que não gostam. Mas eu. Acho. Acho fixe. Eu curti Tottle. Acho fixe esta música. Eu curti Tottle. Eu curti Tottle. Ao início pensei. Digo. Ei não. Não sei o que é que estou a ouvir. E depois estava. Começou aquela. Poxa. E aquilo colou na minha cabeça. Eu curti Tottle. Mas isto não parece. Uma cena que o Kendrick faria. Tipo. Estas músicas. Tipo assim. Meio. Não é troll. Mas. Isto parece assim. Meio. A gozar. Mas ao mesmo tempo. A mostrar. Eu se quiser. Faço algo. Sim. Quantas plays tem esta música? Só para. 13.600. Acho que. Isto do segundo disco. Essa é a que tem mais. Provavelmente. Esta do segundo disco. Deve ser a que tem mais plays. O que já mostra. Lá está. Está para a parte final do álbum. E tem Tottle's Plays. Isto faz-me lembrar a Range Brothers com o Baby Kim. Aquela parte final. Já estou a ver. Já. Que eles começam. Tipo. A música está. Tipo. Série. A falar sobre um tema ou outro interessante. Até o. E depois começam só devagar. As a porcaria. Cheio de showing. Já. E isto. Relembrou muito disso. Mas é uma música. Por acaso. Isto é tipo. Ou a Amazon. Ou a Dez. Não vou dizer que amo. Mas. Não é uma música. Acho que eu skip. É diferente. Já. É diferente. Eu curti. Houve muitas características. Mas. Não acho que é assim tão bom. Nenhá. E continuamos para sair ver o interlude que é do Baby Kim. Só vou erro. Ah. Curti deste interlude também. Total. Eu que eu gosto mais do Baby Kim. Portanto. Este interlude para mim. E ela falar do. My Uncle Told Me Things. Aquela. Aquela linha que ele tem. Do. Ah. O meu tio falou-me de coisas que só se imagina em filmes. E depois voltei. Depois de um tour. To buy a McCaskett. Isto está. Não é nada assim o verso. Isto está tudo traduzido em português e inglês. Mas eu curti Tottle. Lá está. Certeza que não foi ele que escreveu. Mas também estou à espera disso. Tipo. É o álbum do Kendrick. Não. Eu acho que até este cara foi ele. Mas obviamente com a ajuda do Kendrick. E ele produziu também esta música. E produziu a Savior. Que eu também curti. Imenso. E nota-se. Nota-se tipo. O som. Um bocadinho o som dele. Eu acho que aqui também começa a mudança. É como tinhas referido há pouco. Nota-se aqui uma mudança. Principalmente aqui do primeiro disco para o segundo. Acho que é daqui para baixo. É muito mais pessoal. Sim. Muito mais. Principalmente as últimas quatro músicas. É onde começa a ficar. Mas é uma música fixe. Volto a ouvir bastante vezes. Até o final do interlúcio. Não estou a lembrar o certo tipo da letra. Mas eu lembro-me que adorei. Tipo. O final desta interlúcio. Ok. Eu vou para o seu cara. Também para me lembrar. Ele até que. Lá está. Tipo. Ele fala um bocado. Mr. Moral. E eu vi tipo pessoas a dizer. Ok. Então o que é que é Big Steppers. Ou Mr. Moral and the Big Steppers. Vi boa gente a dizer boas coisas. Também não estou a conclusão. Não é que alguém esteja errado. Estás a ver. Primeiro não sabe. Sim. Mas eu vi um tipo a dizer que é tipo. Big Steppers e Mr. Moral é. Big Steppers é mais uma parte referente. À primeira parte do álbum. De stepping around os teus problemas. E não os encarares. Ok. E o Mr. Moral é. E ele aqui refere. Mr. Moral. E isto vai levar uma parte muito mais pessoal. E intensa do álbum. É tipo. A transformação do Kendrick. Lá está. Big Steppers. Tipo. Se calhar malta. Rap stars. Vá. Sim. Para alguém muito mais adulto. E que está. A tentar. Tipo. Lidar com os seus problemas. Mas eu curti dessa perspectiva. De um comentário que eu vi. Sim. E o meu sentido que eu fiquei em dúvida. É. Obviamente. Tendo dois discos. E o título. Obviamente. De ser. Mr. Moral. And. The Big Steppers. Se. Cada título. Ia ser. Para um disco. Se é. No geral. Isso foi algo que ficou. Mas. Isso também não vamos saber. Sim. Mas acho que isso também é. Quer dizer. Não vamos. Vamos ver. Eu curti a que ele fizesse entrevistas. Mas não me parece. Já. Também não. Eu falei o tema do álbum. Ele quer espaço. Não se vai estar agora. A meter para o Charlemagne. Já. O Charlemagne. A falar do álbum. Ou ir para o Breakfast Club. Ou cenas desse género. A falar do álbum. Não. Acho que faz sentido. Yeah. E normalmente sai durante as primeiras semanas. Ele vai fazer tour. Sim. Já no seu tour. E não vem Portugal. E é tour com o Baby Kim. E o Tunnel Lyon. Isso é uma nova. Um novo artista da P.G. Lang. Já ouvimos algumas músicas. E ele está aqui. Ele está no álbum. Sim. Está. Não lhe deram muito espaço. Pois não. Deram-lhe ali. Toma aqui um cadigo no figo. E pronto. Ele está nas features. Está referido. Deve. Eu acho. Não. Quer dizer. Não. Não sei. É capaz sim. É. Não. Eu acho que ali só aparece mesmo a do Sanfa. Featuring Sanfa. De resto. Aparece em baixo. Mas eu sei que o nome dele está lá. Pois é engraçado. Que só essa é que aparece a The Future. Eu não sei para aí que isso acontece. Mas também deve ser. Não sei se é de Spotify. E há. Deve ser coisas de Spotify. Deve ser. Deve ter grande relevância. Próxima música a Xavier. Falámos desta música. Antes de começar. Sim. Falámos desta música antes de começar. Assim. Não há muito mais a dizer. Tenho aqui. O que eu tinha apontado. Era falar sobre J.C. O Future. O Brown. Carrie e vacinas. Não tenho nada. De especial para dizer. Obviamente. Acho que isto era. Ou já está. Isto era algo que alguém já devia ter feito. Principalmente o J.C. Há mais tempo. Nem que há umas vans interessante. Being manipulative. Such a required taste. Acho que é interessante. Principalmente depois. Com o tema do álbum. As músicas vêm a ser. Principalmente da Mother I Sober. Acho que esta música. Lá está. Começada ao setup. Do que tu vês na última música. Eu não posso ser o vosso salvador. Ou vocês não podem ver como o vosso salvador. Ou a minha música vai vos salvar. Sim. Tal como lá está ele. Pronto. Isto da perspectiva do Kendrick. Como ele também disse. Vocês não podem esperar que Lebron. J.Cole e isso. Sejam os vosso salvadores. Está a ver? E como falámos de artistas. Obviamente em termos de música. Falámos de qualquer pessoa no geral. E idolatrar pessoas é uma coisa muito perigosa. É que nós já falámos sobre. Nem vale a pena. Sim. É o que já falamos. Não vale a pena idolatrar pessoas. Eu nem o Kendrick idolatro. Esquece. Da quantidade de rappers que eu adoro. Que já vi porcarias. E estes rappers e tudo. Não vale a pena mesmo. Sim. E até há algo que eu próprio falo sobre alguns erros que ele teve. Até que eu sou mulher e tudo. Mais uma vez de encontro. Não vamos idolatrar ninguém. Porque tu és um comentário teus. Obviamente. E agora começamos nos quatro destaques. Para mim são três destaques. Do álbum. Sim. Há aqui uma que eu não... Eu curti. Já vamos lá. Eu acho que vai ser mesmo. É que nós não falámos sobre esta álbum até agora. Pois não. Nós tivemos... Foi com amigos. Falámos com amigos. Mas não um com outro. Porque queremos falar sobre isto. Eu adorei esta música. Antisiris. Adorei. Primeiro. Pelo tema. Porque não é um tema que tu vees muito. Na música. Mas em hip-hop especialmente. Segundo. Porque o Kendrick ia falar deste tema. Sim. Se outra pessoa podia ter... Podiam ter... Podiam ter dado porcaria. Podiam ter interpretado de maneira que eu se calhar não fosse grande fã. E também pelo facto dele... Ter... Membros da família... Transsexuais. Ou seja... Está muito mais a par e por dentro. Como é a vida destas pessoas. E eu curti muito isso. Curti... Eu vi pessoas a dizer que se calhar o primeiro verso podia ser... Não do ponto de vista dele. Mas da Shereen. Que foi uma... Tipo... Uma ex-namorada dele. Penso eu. Já que ele referiu no Good Kid. Mas eu acho que é tudo do ponto de vista do Kendrick. Para ser honesto. Isso é outra coisa que eu queria referir. Que eu acho que a escrita neste álbum é muito, mas muito mais direta do que nos outros. E eu gosto disso. Tipo... Não é um topimpo onde se calhar estás ali... Mesmo com a letra à frente estás com dificuldades de vez em quando a perceber. Não. Eu acho que tipo... Na Anti Diaries, mesmo na Mother Ice Over, estas músicas que são muito densas em conteúdo. Tu percebes perfeitamente o que ele quer dizer. Estás a ver? E outras duas cenas que eu quero referir é... Um... Isto acontece, eu acho, ao longo desta última parte final. É a progressão das músicas. As músicas vão... Começam mesmo tristes. O Kendrick baixa o tom de voz. Sim. Cria aquela proximidade. Estás a ver? Algo que, por exemplo, o Frank Ocean faz mesmo bem de... Parece quase tipo... Juntas-te ao mic. Estás muito mais próximo. Sendes aqui. Sim. O instrumental deixa... Dá-te o destaque todo. E depois ao longo da música vai aumentando, 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 aumentando. Até um ponto final onde termina. E termina sempre a subir. Estás a ver? E na Mother Ice Over é igual. Eu curti o Ed isso. No sentido de produção. E curti da maneira. Como ele fala. De como nós, ou no caso dele, ele teve duas percepções completamente diferentes. Do tio dele e da prima dele. Eu acho que isso é... Isso sim também é imenso. É muito importante ele falar. Porque no caso do tio dele, ele não... É assim. Ele tinha problemas, mas... Ou em aceitar um bocadinho aquilo. Ou não percebia muito bem. Mas também, tipo, os próprios amigos dele. E assim, não... Sim. Até faz uma referência. Eu perguntava à mãe dele porque é que durante as reuniões familiares eles tentavam sempre... Não era sincero votar ou debater com o tio dele, não é? E isso faz estar. É uma das referências. Eu adoro a primeira line deste talento que é... This is how we concept the wise human beings. Começa já por aí. E depois ele vai sempre repetindo... My aunt is a man now. E vai sempre repetindo, repetindo. Até o ponto que ele não... Vai estar, no início ele não aceita. Ou está meio confuso sobre o que é que acha sobre aquilo. Mas no fim acaba por aceitar. E é engraçado que ele vai sempre repetindo essa frase. Que é my aunt is a man now. Yeah. Até aceitar completo. Mas eu curto a maneira como ele explicou... Até os próprios pessoas com quem ele se davam. Por exemplo, quando era o tio dele... Ele justificava como tipo... Ok, mas o meu tio anda com mulheres e não sei o quê. O meu tio não é gay. E ele vai entender que a malta... Ok, pronto. Deixava passar. Tipo, não há stress. Mas no caso da prima dele... Ok. Estás a perceber? Sim. Já era muito diferente. Em que a malta era muito mais agressiva... Sim. Com a prima dele. Ele próprio gozava com ela. Sim, sim. E depois tipo... Lá está ele a falar disto. E chega aquela parte do padre. Essa é a melhor parte para mim. Yeah. Eu esta música tipo... Yeah, é isso que vai sempre a crescer. E essa parte tipo de revolta... Aí eu curti de Tótel. Yeah, é o preconceito obviamente da igreja. E eu adoro uma banda que ela tem que é... Tudo mudou no dia que eu escolhi a humanidade. Sobre a religião. Yeah. Acho que isso é das melhores vines que o álbum tem. Obviamente porque... Estes temas são muito... São estereótipos, não é? E... Obviamente a igreja... Algumas igrejas... Agora acho que já sinto alguma mudança. Mas grande parte delas... Tem algum preconceito sobre este tipo de cenas. Mas é muito importante falar sobre este tema. Porque eu nunca ouvi nenhum rapper a falar sobre isto. Isto é um dos assuntos mais importantes que eu sei que temos. Tenho a sair dele primeiro. Porque imagina... Se fosse um... Se fosse um lógico... Eu não sei de que maneira. Mas ele arranjava alguma... De estragar aquilo. Estás a perceber? Lógico é capaz de tudo. Mas é. É que é mesmo. Sem problema. Mas sim. É muito importante falar sobre este tema. Falar da maneira como falou. E também acho que é muito bom ver... Evolução da... Obviamente da música. De não aceitar... E ele falar... Da... Da hipocrisia dele. Eu curti que ele adresse a isso. Sim. De dizer a F-Word. Mas não permiti que a fã... Que foi ao palco que disse a N-Word. E ele próprio usava a F-Word. Então casualmente... Eu curti disso. É lá está. E depois no fim é aquele... Aquele diálogo entre ele e... Ou parece uma outra pessoa. Não é? Que ele diz só se deixares uma... Rapariga branca dizer a palavra. N-Word. É muito bom. É muito bom. É muito bom a maneira como foi feito. Gostei da evolução. Obviamente do início não aceitar. Para depois mostrar os problemas... Da família com isso. E a maneira como eu acabo por aceitar. E até confronta... Obviamente o padre com... Com esse preconceito. É das melhores... Esta para mim é a segunda melhor música do álbum. É a melhor está por vir. É a melhor está por vir. Baixa só aí no Spotify. Para eu ver uma coisa. Só para ver as plays. Distorno make. É ok. Prontos. É. Sei a tweet. Ok. Eu acho que para mim... A melhor música do álbum é que tem menos plays do álbum. Tem menos play velho? É. Não. Não é play velho. Mas é que tem menos plays do álbum. Ai plays. Eu ia dizer. As minhas músicas favoritas é... A Cosanta. A Mother I Sober e a Anti-Diaries. Mas eu também não sei se é as que eu vou ouvir mais frequentemente. A Cosanta eu sei o que é. A Mother I Sober é provavelmente a música que eu mais ouvi até agora. Acredito. Mas eu curti imenso da Anti-Diaries e da Mother I Sober. Acho que são tipo as músicas mais importantes do álbum. Não sei se é as que eu vou ouvir. Assim tipo no dia a dia mais. É só por aí. Já. Eu vou ouvir muito o N95. De certeza. E a Die Hard. Eu acho que essas duas músicas. Sim. Die Hard. Até a intro. Eu curti. É assim tipo de ouvir casualmente. Sim. Acho que essas duas. A Count Me Out. Também. Eu não acho que fomos a Count Me Out. Não? Eu acho que não. Eu não me lembro. Mas pronto. Uma maneira muito breve. A Count Me Out é das minhas músicas. Eu vou fazer isto também. É muito boa. A Anti-Diaries também. É das minhas. Mas esta Anti-Diaries. Eu sinto que a Anti-Diaries e a Father Time. É das que se calhar não vou voltar tão cedo a ouvir. Por causa do conceito. E são músicas muito pesadas. É um tema muito difícil. Eu acho que a Mother I Sober ainda é tão pesada ou mais que estas. Sim. Mas a Mother I Sober acho que é mais. É mais calmo. E eu gosto até. Ok. Eu não vou precipitar. Mas a Mother I Sober tem um detalhe. Já falava essa música. Sim. Vamos a falar da Mr. Moral. É esta que eu acho que eu não... Eu também não me disse muito. Eu até gostei. Mas gostei da produção. Sim. Que lá está também mais acelerada e assim. Gostei que ele tivesse metido o Tano Leão. Também só para lhe dar um bocadinho de destaque. Mesmo que seja na parte final. Só ali para dizer algumas coisas. Mas eu curti desta música. Sim. Sinceramente ouvi quando estava no decorrer do álbum. Mas não voltei. Não é algo que eu... Parece-me um bocado como a World of Stappers. Não sei porque é algo que ele não me encaixou. Não gostei assim tanto de ouvir quanto isso. Eu não sei porque... Também sinto que onde a música está situada neste fim de álbum. É completamente... Sim. Tapada pelo resto. À volta. É isso que eu ia dizer também. Aqui no meio da Anti-Diaries e da Mother's Over. É sim. Eu acho que vai me passar para a Mother's Over. Eu vou colocar um bocadinho lá de fundo. Põe. Lá está a ser ouvido em... Vamos ter que falar por cima. Porque senão... Hoje estou antes que eu vou matar. Logo do género. Mas esta... Spotify vai... Nem sei como é que vai dar. Logos de escola. Vamos tentar. Se o episódio tiver de ir abaixo mesmo no YouTube. Não, mas isto como fundo não vai. Acho que não. Não sei como é que vai falar por cima. É, não, 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 não. Mas eu gosto como eu começo este verso. Quer dizer... I feel... I'm sensitive. I feel everything. E depois ele diz... Alguma coisa de two words que é... Heal everybody. Que parece que ele está a dar muito mais destaque quase às outras pessoas. Do que aos seus próprios problemas. E depois na última... Exato. Volto a falar nisso que é... Agora eu tenho que me concentrar em mim mesmo. E as últimas... Lines do álbum. I choose me, I'm sorry. Parece que ele faz aqui um contraste entre estas duas músicas. Muito... Muito bom. Não, mas eu corto toda esta música. Mesmo da maneira como ele conta... Porque ele... Lá está, ele fala de... Ficar bem confuso. Porque é que lhe perguntam constantemente. Especialmente também dele. Se o primo dele... Le tocou. Ou assim alguma coisa. E ele dizia que não. E dizia mesmo honestamente. E que nunca lhe fez nada. E as pessoas nunca acreditavam. Sim. E depois... Lá está ele. Ficar confuso com isso. Isso trazer problemas... Para ele no futuro. Que ele até fala... Fazer tours pela Europa. E o Caraças. E como até quando era adulto... Ainda ficou tão confuso... Que ainda se questionava... De certo modo... Do que é que aconteceu. E depois... Ele perceber o porquê... Da mãe dele... Está constantemente... Sempre a perguntar a ele. Essa parte aí. Esquece. Eu gosto muito do que o Kendrick faz... Principalmente no segundo... Em terceiro verso. Que é... E muitas vezes... Faz referências... A como se sente fisicamente. E é como é que ele... Os sentimentos que ele tem... Por exemplo... Às vezes está a tremer... Está nervoso. E eu acho que isso... É algo muito bom... Para entendermos... O que é que ele estava a sentir... No medo. Não só pelas palavras... Mas... Mas sim... Tipo... Pelo sentimento no geral. E tem aqui uma parte que é muito boa... Que é... Obviamente que a mãe pergunta... Se o primo que lhe tocou... Depois ela diz... Mother's brother said he got the revenge... For my mother's face. Black and blue... The image of the... Of my queen that I can't erase. E depois ela acaba por voltar a este tema... Que é... 20 anos depois... Isto ter acontecido... E ela sabe a verdade... Sobre a história... E estes trámos... Voltam a aparecer todos de novo... E tenho que voltar a lidar com isto tudo. E é algo... Obviamente que acontece... Em Blackfamilis... Realmente. E dele... E dele dizer também... Que... Até o que aconteceu... À mãe dele... Acabou por... Como é que eu ia dizer? Acabou por ter repercussões... No próprio primo dele. O primo dele teve de sofrer com aquilo... Devido ao passado... Ao que aconteceu à mãe dele... E ao medo... E... Que isso... Provocou nela... E que ela ainda tem de certeza... E acabou por fazer... Com que até o próprio primo dele... Tivesse de sofrer com isso... Durante... Grande parte da vida... Estão a perceber? Sim... Com essas acusações... E nunca ninguém confiar nele... Devido também... A inseguranças de outras pessoas... Pronto... Claramente justificadas... Sim... Eu aqui tenho... Tenho aqui muitas... Deixando-se que é... I started rhyming... Coping mechanism... To lift me up... Blame myself... You never felt killed... Till you felt sober... Parece que é uma referência... Também a Swim Impulse... E na Gine... Depois acabei por ver... Também está... Eu gosto muito deste... Acho que já é o que foram... Não é? Que é... I wish I was somebody... Anybody but myself... É muito bom... Isto tudo é muito bom mesmo... E eu gosto do início de ser ver... Que é... I was never high... I was never drunk... Never out of my mind... I need control... I had to miss the smoke... But I still clean... Que é... Obviamente o que ainda... Tipo... Não era muito conhecido... Por... Nem fumar... Nem beber... E portanto... Eu vou ter que lidar... Com estes sentimentos todos... Obviamente estando sóbrio... É algo que muitas vezes... Muitas pessoas não conseguem fazer... E eu acho que isso... Repercute muito mais... O sentimento... E a angústia que ele teve... Principalmente quando era criança... Mas... Aqui no terceiro verso... Onde está... É para mim... Este é o melhor verso do álbum... O terceiro verso... Que é quando eu falava sobre a mãe... E de ele não saber que ela foi violada em Chicago... E a maneira... Não só o que ele diz... Mas a maneira como ele dá... Setup... Como dá setup... E como ele diz aquelas duas frases... Tipo... A calma... A maneira como aquilo rima... Parece-me muito sentido... E é... É aqui que eu fiquei... Ok... Esta aula é especial... É a maneira como ele também dá dress... À sua família... Vê como isso acontece... A muitas outras... Mães negras... No sítio dele... E não só... Depois ele também... Faz uma referência aos rappers... Como é o esconding... O sentimento... E do... Era em tattoos e... Era em tattoos e mandar alguma coisa... Em chains... Ou jewelry... E parece que é mesmo... Essa... A cultura... E até parece que vai um bocadinho... A hard part 5... Que é... A cultura... Faz-nos... Parece que faz querer... Estas pessoas lutarem umas contra as outras... E... E assumir... E de certa forma... Querer ser melhor... Ou... Querer ter o destaque... E parece que... Colocam-se uns contra os outros... Até há uma vez... Que ele diz... Não sei que música é... Que é... Hurt People... Hurt People... Ou uma coisa assim do género... Que é pessoas que obviamente... Já têm problemas... Entram em guerras umas com as outras... É... É muito... Há muita coisa aqui para dizer... E... Eu até tenho demasiada coisa para nós... Numa só... Exato... Uma pessoa ainda tendo a ouvir mais... Sim... Mas eu... Acho que é este é mesmo... É a melhor maneira que eu... É o pico... Do álbum... É... É o que eu digo... É tipo... Vai crescendo... Eu acho que esta segunda parte... A partir da Save Your Interlude... Fica muito mais pessoal... E cada vez mais... Pá... Escura um bocadinho... Esta música é pesadíssima... Hum... E... E depois acho que é aqui onde... Chegas àquele pico de... Sei lá... De ele mostrar... Ou partilhar coisas que... Lá está que mostram que ele... Tem muito com o que lidar ainda... Estás a ver? Sim... O que eu gosto é a quantidade de vezes... Que ele faz referência... Hum... A como é que ele sente... Como é que ele lida com isso... E como é que isso afeta as pessoas... À volta dele... Eu acho que isso é o mais importante... A maneira como ele... Demonstra... Como é que isso o afetou a crescer... Afeita as pessoas... À volta dele... Hum... Hum... E como é que as pessoas... Não conseguem entender... O que é que estas famílias... Muitas vezes passam... Não é? Hum... É... É muito difícil entender... Quando não estás... Nessa situação... E muitas vezes... Certas atitudes podem ou não tomar... Baseado no que aconteceu... Muitas pessoas não conseguem entender... E é isso que... Vindo do Kendrick... E sabendo... Obviamente saberes que eu vim de Compton... Compton, não é? Hum... É muito importante ele falar sobre isto... Tanto como isto... Como a Antidaris, não é? Hum... Acho que não havia melhor pessoa... Para falar sobre estes temas... Do que... Do que o Kendrick... Principalmente nos dias que vivemos hoje... É... Hum... Na próxima... Nos Estados Unidos... Tenta a proibir o aborto... Etc... Hum... É... É perfeito... E... Eu gosto muito da última... Das últimas zonas... Que é... You did it... I'm proud of you... You broke a generational course... Vai mais ou menos... Em conta... Ou o que tínhamos dito antes... Obviamente... Das famílias... E... E como isto... Às vezes... Não é... Não nos permite dar oportunidades... Não é? Para ter uma vida... Como buscar outros... Noutras zonas... Ou mais privilegiados... Teriam... E... É muito importante que eu diga isto... E da maneira como ele disse... E tão bem executado... Esta música é... Vai... Pois... Pois é a Mirror... Mas já falamos da Mirror... Lá está... É tipo aquele... Aquele divisor... Aquele divisor... É aqui que eu... Que nós entendemos... Ou que ele pelo menos diz... De uma forma muito... Esclarecedora... Que... Que eu comece a aceitar... Os problemas que tenho... Basta... Até que a Mother Eyes Sobre... Está a dizer muito... O que é que lhe acontece... E a maneira... Como acontece... E como vida... Etc... Na Mirror... Ele diz que... Finalmente consegui tirar esta culpa... De cima de eu... E... Em vez de tentar... Se calhar... Ajudar toda a gente... Como dizia no início da Mother Eyes Sobre... Eu comecei a ficar um pouco nele... Para... Porque ele também diz... Que não consegue ajudar... As outras... Não conseguem ajudar... As outras pessoas... Se não ajudarem eu mesmo primeiro... Eu acho que isso resume quase... Esta última música... Já... Pá... Eu não... Não... Imagina... Este álbum é... Primeiro é muito cedo para dizer... Onde é que eu acho que este álbum está... Na discografia dele... No sentido de... Se eu tipo... Adorei ou não mesmo... Sim... Mas... É pá... Eu tenho a dizer que isto para mim... Para mim está no topo... Da discografia dele... Apenas com algumas plays... E digo isto sem muitos problemas... Sem... Sem problemas... Ou seja... Sem problemas... Vá... Ok... Eu não tenho problema... Eu acho que para mim... Isto vai acabar por ficar... Atrás do topimpo... Não sei se é no meu gosto... Nós temos... Nós temos a nossa diferença... De achar qual é o melhor álbum do Kendrick... Sim... Mas... Ali no terceiro lugar... À beira de um dam... Se calhar em vale para não pensar assim... Está à par da discografia dele... Acho que esta é a maneira mais correta do que eles... Não propriamente comparar a um dam... Um topimpo... Ou um good kid... Não vale a pena... É um álbum muito mais pessoal... Mas sim... Ok... As expectativas estavam altas... Mas este álbum chegou lá... Sim... Acho que isso é o mais importante... Acho que desde o Sex and Air... Sendo um álbum... Ligeramente melhor ou pior... O que importa é que são... Álbuns completamente diferentes... São muito bem executados... E é isso que eu queria também... Sabes que eu gosto mais... É que artistas mudem... Mudem o seu som... Ou pelo menos... Dentro do seu estilo... Vão... Procurando novas... Novas finalidades... Beats... Ou é que nunca sabes... O que é que vem aí... Ao início eu vi a... Da arte... Pensei... Ok... Se calhar que vamos mais para o topimpo outra vez... Se calhar que vem aí... Havia gente a dizer que vinha um álbum de rock... Muito antes de um álbum sair... Sim... Houve um snippet de uma guitarra... Tipo algo assim... Mais acústico... E isto foi... Lá está... É sempre novo... Com ele... É sempre tipo refrescante... Sim... É sempre diferente... Eu acho que a partir do tempo... Nós não sabemos bem o que esperar... Porque eu sinto que ele a partir do tempo... Já tinha coberto quase tudo... Só faltava um álbum como este... Assim... Lá mais... Que tenha mais uma reflexão... E que fale mais sobre ele... Como era o For Your Eyes... Ou no Lido de J. Cole... Eu acho que o Lido de J. Cole tem uma ordem... De álbuns completamente diferentes... Mas os conceitos em si... Ou que os momentos querem abordar... Sim... Está lá... Acho que o For Your Eyes... Por exemplo... Para fazer uma comparação... É um good kid... O que é o de... Pormentes em conceito... Eu não vou entrar muito bem... Não acho que... É uma stress... Não acho que vale a pena sequer... Sim... Sim... Mas... Eu acho que o que eu queria do álbum... Era exatamente isto... Um álbum que... Eu quero refletir-se um pouco mais... E contar-se mais um pouco sobre ele... Após 5 anos... E acho que foi isso que nós tivemos... Temos mais alguns temas para falar... E não queria falar muito Puxati agora... Porque Puxati tem muita coisa para falar também... Mas existe... Nós fomos à queima... Verdade... E houve alguns concertos... Nós fomos a dois dias... Dia 1 e dia 4... Que teve no primeiro dia... Plutónio e Julinho... Nós não vimos Julinho... Também não nos interessava muito... Exatamente... Mas Plutónio foi... Foi os melhores concertos... Que eu já ouvi... Podíamos ter tido a Grog Nation... Mas eu tive que ouvir... Também de qualquer modo... Não dava... Sim... Mas... Vai estar... Tu não fomos também por grande parte de Puxati... Eu curti a Total Tide... A Grog Nation... Mas já... Pá... Eu dos concertos da queima... Primeiro... Aquilo é um contexto completamente diferente... Sim... Eu ia dizer isso... E isto para falar de... De... Da diferença de... Há tipos de concertos... E por exemplo... Eu curti do Plutónio... Eu acho que é por causa da Descura Fidel... Não se encaixa numa queima das fitas... Isso que eu tinha apontado... O Plutónio para mim... É o melhor artista em Portugal... Para ter numa queima das fitas... Porque a quantidade de bangers que eu tenho... A quantidade de músicas... Que toda a gente... Mas... Muito conhecidas... Eu pelo menos... Dentro do meu gosto... É inacreditável... O Plutónio para mim... Eu sinto que ele tem um dos álbuns... Até que o mais... Repei o valor de Portugal... Ele e o Soul J... Mas... Mas... O Plutónio foi incrível... A performance também foi muito boa... Mas também tem a ver outra coisa... Primeiro as músicas do Tila... São bem mais... Sei lá... Mais relaxadas... Estás vendo? Sim... Não é... São beats calmos... E ele... A rapar por cima... E depois também tem muito a ver... Tipo os hooks... Das músicas... Os hooks dos Dila... Sim... Não são tão simples... De uma pessoa cantar com... Não é tipo... O Etwet Gang... Que só estás a ouvir dizer Chaminé... Sim... Não é tão catchy... De fato... Mas por exemplo... Eu acho que num contexto fechado... Num contexto estilo Art Club... Era que vai ser o melhor dos seus concertos... Desses três artistas... É muito provável... Estás a falar de... Malta que paga... Para ir ver só aquele artista... Ou seja... Sim... É malta que conhece mesmo... As letras todas... Até das músicas mais antigas... E depois... Também queria falar uma cena... Que é... A energia... Do... Do concerto em si... Porque... No caso do Dila... Como as músicas dele são mais... Lá está... Como eu disse... Relaxadas... Ele até tinha... Uma espécie de Ipeman... Estás a ver? Com ele... Sim... E por exemplo... Os Etwet Gang não precisam disso... São quatro... Sim... E gerem muito melhor... A energia num concerto... Entre eles... Estás a ver? Do que... Quando é só tu... E se calhar um Ipeman... E tu tens de cantar... Tu é que cantas tudo... Tu é que estás ali durante... Quarenta... Cinquenta minutos... Microfone na mão... Sempre a rapar... E no caso do Etwet Gang não... Sim... Tinhas o Zizio... Tinhas o G-Sun mais a puxar... O público... E um alternante de si... O Crow... E as áreas de ir mais atrás... E era tipo assim... Uma cena mais... Medida... Sim... O Etwet Gang é... É basicamente... O grupo perfeito... Para uma quima das fitas... Só para músicas desabordarem... Mas estava a Divas... Que é um Art Club... E eu diria que o Putón... Era uma... Uma sexta-feira à tarde... No Noz Alive... Uma coisa assim... Noz Primeira Sound... Não tanto... Algumas músicas... Mas... Mas assim... Uma cena mais meio termo... Entre estes todos... Mas o Putón foi o que eu gostei mais... Também é o artista que eu gosto... Mais destes três... O Divas tem perdido um bocado... Eu não adorei... Não vamos entrar muito no álbum... Mas eu não... Não... Comparado ao último álbum dele... Que foi o que é? 2016... Eu acho que foi... Porque foi o... Não me recordo... Foi o mítico verão de 2016... Eu tenho quase a certeza... Que eu ouvi imenso esse álbum... Nesse verão... Comparado ao último álbum dele... E ao primeiro também... Sim... Este álbum mais recente... Não me... Não sei... Não ficou de maneira nenhuma comigo... Sim... O síndico também... Isto parecia um caso... Um bocado quédico... Demorou tanto a ser... Que já tinha a expectativa... Que fosse o último álbum dele... Foi em 2016... Passaram muitos anos... E eu não sinto que... Tenha correspondido pelo menos... Às expectativas que eu diga... Porque os primeiros dois álbuns do dia... Hoje foram mesmo muito bons... Até o dia do mês... Não há algumas músicas... Que eu vou lá relembrar... Mas este álbum... Não ficou comigo... Há uma música ou outra... Que ainda tenho na playlist... Mas... Sim... Voltar a falar do Baby Kim... Nós vamos falar provavelmente... Baby Kim... Kendrick... Jacob... Jid... Drake e eu... A moto da... TDI no geral... Há muita coisa a falar do TDI... Sim... Eu do TDI já quero falar... Com o Kendrick... Ai... Aliás... Não houve features nenhumas... É isso... Pois é... Não houve nenhuma feature da TDI... E não é propriamente... Bad Blood... Nem nada... É só... Será? Pois não sei... Eu acho que eles saem... Tranquilos... Espero que sim... Que foi uma run muito boa... A TDI é que não sai tranquila... A TDI sai a perder... Eles têm colocado muitos artistas novos... Mas... Falamos disso... Falamos disso no outro dia... É... Que eu souber eles... Podia ficar aqui 10 minutos... Só dar um rentezinho... A TDI... Sou com o rapaz que eles têm... Mas pronto... Ah... A TDI também merece um rentezinho... E outras vezes... Não só a TDI... Sim... Mas agora podemos colocar umas músicas... Para fechar se calhar... Já nós vamos... Basicamente ter duas... Não sei... Ou uma música no início... Ou uma música no fim... Hoje até pode ser duas músicas no fim... Ah... Recomendações nossas... Podes me tirar tu aí... Se quiseres... Já... Só vou te pôr no spot agora... De 0 a 10... O álbum do Kendrick... Na... Primeira semana... Eu estou entre 8 e 9... 8 e meio? 8 e meio... Eu ficaria no 8 e meio também... Eu acho que vai... Vai crescer... Já o álbum cresce... Vai crescer... Principalmente quando as músicas... Não tem tanto destaque... Voltas a ouvir... Ah... Mas vai crescer... 8 e meio... Assim... 8 e meio... Há artistas capazes de fazer isto... Já... Quase nenhum artista é capaz de fazer um álbum destes... Pois não... Mas é... Vou colocar aqui... Nós vamos tentar colocar... Sempre no início... Queres colocar o teu primeiro ou...? Já eu vou colocar o primeiro... Então põe a tua... Fala um bocadinho... Já que tu mencionaste... Tens aí... Olha... Na... Na esquerda... Na playlist... Olha... Tens aí... A de cima de toda... Ou podes pôr... Já... Também... Eu não sei... Se quiser passar para o meio... Não sei... Ah... Já... Tu referiste... É pá... E aí... Ahm... Este álbum é muito bom... Este álbum é muito bom... Então vamos falar do... No próximo episódio temos que falar deste... Este... Este álbum... Deste álbum... E principalmente do último que lançou... É algo muito simples... Mas... Eu esse último álbum... Não... Tipo... Senti que era mais... Uma brincadeira... De ali do que de treinada... Basicamente... Mas é... É muito bom... Não mesmo... Mas esta música... Para quem não... Obviamente... Nós temos que falar por cima... A IDK... Já... European Skies... Eu e o Boé... Estou a ir para a universidade... Boé... Este álbum... Ouvimos imenso... A esta altura... Isto... Este é o tipo de música que eu adoro... Que é... Um beat calmo... Mas que fala sobre temas importantes... E depois... Tem mudanças no fundo... Durante a música... O beat... Tem a orçá-lo por algumas mudanças... Mas... A maneira como ele questiona... Etc... É mesmo muito bom... European Skies... É que eu não conheço... Está a IDK... Há sim há algum tempo... Mas... Isto está lá... Aqui é 2018... 19... Não... Eu acho que é 19... 19... Antes de Covid... O mundo parou... Eu lembro do primeiro semestre que eu tive... Queres que eu caio tu agora? Iá... Opa aí... Olha... Clica ali na playlist da esquerda... Essa... E agora... Nessa... Iá... E eu... Como mencionei que sou um fanboy de Denzel Curry... Meto... Eu sei que há aí gente que já ouviu esta música... Mas meto aqui a Walking... Se quiseres... A Walking... Não é Walking... Do Denzel... E eu continuo a dizer que este rapaz... Para mim tem tudo para... Passa tipo para os 12 segundos... Ou assim... Também já estava quase lá a chegar... Pá... Para mim... Ele tem tudo... E esta música vai ficar melhor com o videoclipe? Fica... O videoclipe é muito bem produzido... E não está muito bem... Mas pesquisem aí... Walking... Denzel Curry... No Youtube... E este álbum vale a pena? E este álbum... Melt My Eyes... Your Future... Muito bom mesmo... E acho que o Denzel... No geral... Tem uma discografia que vale a pena ver... Portanto o Taboo... Para mim é um dos melhores álbuns... Recente... Nestes anos recentes de hip-hop... Mesmo o Imperial... Com uma cena muito mais melódica... Mesmo... Coisas que ele fez por diversão... Com o Kenny Beats... Por exemplo o Unlock... Também super divertido... É um EP super divertido... E este álbum também... Que lá está... É um Denzel muito mais adulto já... Comparado ao resto da discografia dele... Mas é... Está aí a minha recomendação... E lá está... Eu não sou o maior fã do Denzel... Mas eu consigo apreciar... O quanto ele muda... E o quão bom ele vai fazer o que é... Eu não sou o tipo de gajo... Que quando não tem nada para ouvir... Vai eu ouvir Denzel... Mas... É importante ter este tipo de artistas... No hip-hop... E eu e o Tower Creator... Não sei porquê... Sinto que são um dos gajos... Que experimentam muito... Este beat... Esta nossa aqui também é muito fixe... Esta música está muito bem produzida... Se ouvirem esta música ou sou no YouTube... Hã? Se ouvirem esta música ou sou no YouTube... É muito melhor... Deixa a música aqui... Não como eu passava muito tempo... Se não... Já está? É melhor... Se não ainda... Vamos já... Vamos já... O episódio vai já abaixo... Mas já... Acho que é isso... Não sei quanto tempo deu... Deve ter dado para ir... Uma horinha e pouco... Uma horinha e 13... Está bom... Está bom... Também não vale a pena a estenda muito... Nós queremos ficar principalmente no Kendrick... Porque depois realmente começamos a falar do Baby Kim... A relação do Kendrick com o Baby Kim... O álbum do Baby Kim... Isto torna-se um episódio de 3 horas... E... Achamos que é demasiado... Puxa-te e assim não vale a pena... Aqui entre uma hora e uma hora e meia... Parece-se o ideal... Mas já... Para a semana temos que ver o que é que vamos falar... Puxa-te... Provável... Jack Harwell... Podemos falar disso... Seguintings... Sim... Não precisas muito mais... Nem precisas de 5... Dá-me 2... Dá-me 1 minuto e eu já digo tudo... E não vai ser... Falar como falámos lá um do Kendrick... Atenção... Não... Primeiro não tens nada para falar assim... Não sei o que... Vamos dizer aqui uma coisa... Nós adiantamos o podcast uns bons meses... Para falar sobre esta aula... Pois foi... Isto era para começar no verão... E o Kendrick... É pá... Faz todo sentido... Tu queres... Queres começar um podcast de música de hip-hop... Se o Kendrick dropa... Tu aceleras... Em 5 anos... São 5 anos... Tu aceleras isto... Tudo para... Exato... Tudo para para ouvir o Kendrick... E nós tivemos que começar isto mais cedo... Basicamente... Eu até gostava de ter gravado... As expectativas antes... Mas pronto... Não deu... Mas... Mas vai estar... É o que eu estava a dizer... Foi mesmo o que eu queria... Mas pronto... Vamos falar de... IDK... Puxa-T... Jack Harrell... Future... Eu acho que isso ia mandar uma coisa... Esta sexta-feira... É possível que saia... Vai ser a post de uma boa onda... Vai... Vai... Joey Badesse em Junho... Vai ser incrível... Espero eu... Vamos lá ver... Sim... O single que ele lançou foi um bocadinho de fresh... Pois... Joey Badesse é um gaste-te-for... Eu tenho confiança nele... Nos skills dele... Ah... Sim... E é isso... Depois o Gido também deve lançar... Td... Há muita coisa para este grão... Muita... Já saiu muita música boa... Porque é que também tínhamos falta um bocado para trás... Já não é esse Post Malone há tanto tempo... E ele já não lança há muito tempo também... Antes de covid... Desde 18... Acho que... O que é que é o Post Malone não vai fazer? Eu tenho um bocado desaparecido por acaso... Eu curto o Post Malone só... É... É... É um gajo fixe... Eu curto dele... Então... Tevou falar do album de Future? Ah... Que vale a pena... Eu porque eu sinto também que cada vez mais o Future... é um gajo que se começa a comparar pelo menos nos Estados Unidos não em termos de há uma cultura muito grande à volta do future em que há na Europa não há não sinto que haja esse tipo de cultura é mais uma cena dos Estados Unidos eu também acho e se entrar também acontecer algo importante nós depois fomos no próximo episódio acho que é tudo por hoje voltamos para a semana 5h30 aproveitem eu digo agora aquela frase sempre quis dizer de youtuber subscrevam nós deixamos links também na descrição do twitter e assim do podcast passem por lá e sigam e acho que é isso exatamente acho que estamos fechados acho que estamos fechados por hoje spotify, youtube 5h30 das semanas sigam-nos no twitter e fiquem bem tchau 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 está fechado gravou fixe estava aqui a ver mora em 16 ah estou todo partido das costas é porque eu sou fixe e me recebeu aqui e minha avó estava a morrer eu ia dizer isso porque porque por favor não sei se tira Tá perfeito, tá perfeito...